Vasco e Flamengo de Varginha fizeram o amistoso em Varginha, sul de Minas. No ataque do Vasco, Celso derruba Leonardo na área. O juiz marca a pênalti. Bismarck vai lá, faz 1 a 0. O time local empata no início do segundo tempo. Wagner recebe da entrada na área, se livra dos zagueiros e acerta um belo chute, 1 a 1. Pouco depois, o zagueiro Torres é derrubado fora da área, mas o juiz marca a pênalti. Fazer o quê? Bismarck vai lá, cobra em cima do goleiro. No finalzinho do jogo, Leonardo de cabeça desempata para o Vasco. Final, Vasco 2, Flamengo de Varginha 1. No domingo, o Vasco enfrenta o Cruzeiro no Mineirão.